Fala seus comedores de cão de queijo, pão de queijo, pão de queijo Só mostrar um pouquinho aqui pra vocês de Samaipata É uma cidade só de passagem da galera Agora a gente já tá no caminho do Brasil mesmo Uma Mato Grosso, né? Depois é entrar em Minas Gerais Cidadezinha assim, só tem uma pracinha ali atrás Vou nem mostrar pracinha, não é uma pracinha comum Cidadezinha pequena, a única coisa que tem aqui É umas ruínas Que a gente vai, parece que é o caminho nosso mesmo Passar lá, dar uma filmada aí Pro seis Pro seis Beleza? Bora O Berlandão tá esperando nós Hotelzinho aqui Mais ou menos, quartinho simples, mas limpinho Sem conta com a pessoa, sem boliviano Dá uns oitenta e poucos reais Fala comedor de pão de queijo Chegamos aqui na ruínas Euforte em Samaipata Vamos ver se é bacana essas ruínas Aqui na Bolívia era só um caminho Nossa, só de entrada pro Brasil, né? Nós vamos caçar um negócio aqui pra fazer É isso aí Logo eu mostro pra vocês Aí, ó Chegou no primeiro mirante aqui É o forte dessa Samaipata Bonito Aqui já tem até vegetação, galera Contrário lá dos desertão Ó Ó o cara tirando foto Doido, hein? Bora subir mais um pouco Arriba Segundo mirante Descanso número dois A cidadezinha que mais está ali A cidadezinha que mais está ali A Samaipata É isso aí, bora Bora, bora pra próxima Alô Alô, alô, alô Aí comedor de pão de queijo Pareceu umas ruínas aqui, ó Bora, bora As ruíninhas aí, ó Vai desmanchar devagar, hein? Ali deve ser alguma coisa importante É porque está até coberto Bora lá ver Quem quiser pesquisar aí Pesquise aí Ruínas é o forte Samapaita 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 Templo Não sei o que Olá Olá Boa 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 Isso aí, bora dar mais um rolezinho aí Estrutura Vou pegar uma visão de baixo aqui pra vocês verem galera Tem uma plaquinha falando que esse plano aqui era a área agrícola deles Plaquinha ali de 1470 o ano Isso aí, bora pra frente Bora galera, eu acho que aqui é a última etapa do rolê Eu acho que ia fazer um churrasco É um lugarzinho bom de fazer um churrasco ali Pegar carne e umas brana Isso aí virou uma piscininha Só tinha um churrasco, né amor? Não é um churrasco Ah, sei lá né velho Acho que eu não dormia em pé não Eu sou um antigo, mas eu sou um burro, né? Tem que dar uma estudada no jogo, né? Saber, né? Deve ser doido Muito doido Isso aí galera Rolê de moto não é só roletar de moto não Tem história, rapaz Bora, bora, bora Como sempre nós vamos rodar até de noite Aqui em rolo E aqui as estradas não é muito boa não Porque o bicho pega Fala galera Chegamos aqui em São José Bexiquito Estadezinha pequena, rapaz Mas olha que bonita essa construção aqui Que trem bacana É 1750 Tá escrito assim Cadê a fonte que é? Olha lá 1850 Olha que antigo Bacana Cidadezinha pequena, né galera? Só tem a pracinha E os afazeres ao redor Vamos ficar aqui nesse hotel aqui Hotel Missiones de Chiquito Bacana Laços do Kitu que vão firme Chegou aqui na Bolívia Gasolina daqui já estava escrito no posto Gasolina super etanol Pergunta se grilou ou se não grilou Manda na dúvida aí Grila ou não grila? Hã? É, grila Estava acostumada com a gasolininha Argentina A pior de todas 95 octana Chile também Cantona Bolívia O super etanol Grilou Ele passou um pouquinho Já melhorou Acho que ela acostuma Mas tá boa Todo tanto Firme Igual rocha Olha as bichonas aí Hã? Bailarina Isso aí Bora Olha as bichas Tchau 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 Tchau